Vocês pediram e aqui está a minha Ritinha para vos mostrar então como é que nós fizemos... Aliás, eu não fiz nada, a magia é totalmente da minha amiga Rita. Exempção, exempção. Vamos mostrar-vos então como é que fizemos os dois penteados para o dia do meu casamento. E nós estamos a gravar este vídeo depois, porquê? Porque a prova não foi propriamente como nós tínhamos idealizado. E por isso, a ideia inicial que eu tinha eram umas Hollywood Waves, uma coisa assim um bocadinho mais ali nos 40s, 50s. E depois cheguei à conclusão que não me identificava. E para além disso, eu vim com o meu cabelo totalmente cheio de produto e a Rita não conseguiu fazer grande coisa com ele. Foi tão giro. Não, e esta nina até me dizia, ah não, não é preciso prova, tranquila, confio em ti. E eu não, não amiga, obrigada pelo voto de confiança. Mas prova é prova e tem de ser feito. A pessoa já teve alguma experiência neste tempo. Mas a verdade é que mesmo com os produtos todos, começámos a fazer e depois no final ela viu e disse-me assim, ah vamos fazer isto, ah já agora aquilo. E de repente começámos a fazer a fazer e olhámos e já buscámos e já, amiga, isto são ondas. Yes. Não mais. Exato. Talvez seja uma boa ideia. E depois foi curioso porque organicamente pensámos em fazer um segundo look. Se eu vou ao casamento da pessoa que estou a pentear, eu costumo sugerir um segundo pentear. Sim. Estou lá, não é? A Rita sugeriu e eu disse assim, e se fizéssemos, experimentássemos assim um apanhado só para ver como é que eu me sinto. E depois a Rita, literalmente em 5 minutos, fez um penteado incrível e disse, eu quero, agora vais ter de fazer. Agora, tem de ser. E fizemos e ficou fantástico. Portanto, ela vai continuar a falar e a minha cabeça vai desaparecer aqui. É isto que temos, só para saberem. E vamos começar a fazer ondas que é uma coisa muito fácil. Sim. E entretanto, eu vou aproveitar para me maquilhando porque cheguei atrasada e ainda vim desmaquilhada para gravar um vídeo. Portanto, vou aproveitar este timing. Eu não sei se tu viste, entretanto, os meus vídeos no YouTube sobre a saga do casamento. Acredita que... Ainda não, ok. E queria-te só dizer que tu e o João foram mencionados nos meus vídeos. Não, é sério. Adivinha porquê? Agora tenho que dizer. Adivinha. Porquê? Não sei. Pensa. O que é que vocês foram... O que é que nós fizemos? Incríveis. Vai comer. Vai comer. Não foi que correu mal, mas que foi um bocado aquela expectativa que nós achamos sempre... Sim, sim, sim. Que no dia vai tudo fluir super bem e que vais comer, vais ter tempo para fazer tudo, não é mesmo? É. E depois isso não acontece. Não, não acontece. Eu lembro-me que quando foi no nosso, a senhora do catering dizia-me, não se esqueça de comer, depois no dia vou existir. E eu assim, pá, eu sou um excelente garfo, não é? Exato. Quer dizer, não se preocupe, eu como. Não por isso. Deixa-me só, eu explico um bocadinho mais à frente como é que estou a fazer estas ondas porque aqui atrás não dá para misturar e a minha regia está a fazer a sua maquilhagem. Portanto, já lá vamos. Mas, realmente, comer no dia do casamento é uma coisa que a pessoa se esquece de fazer. Por mais parte que pareça... Mas eu, por acaso, ainda não trocámos umas ideias sobre o assunto, mas eu sinto genuinamente que é um dia em que tu estás tão feliz que tu, literalmente, parece que a felicidade te alimenta. Sim. Nojento, amiga. Um pouco. Foi um pouco, nojentinho demais. Mas que pinha-trill, porque é verdade, é mesmo estranho o sentimento. Eu nunca me senti assim na minha vida e às vezes dou por mim, e não sei se isso já já te aconteceu, mas provavelmente... Mas ainda não tivemos juntas a fazer o casamento. Exato! Então, cada modo, conversa de como concluiu. Com certeza. E é mega engraçado que eu, às vezes, dou por mim, como se tivesse sido há imenso tempo. Dou por mim e penso assim, ai, que bom, adorava repetir, bora fazer outra vez, posso casar outra vez este ano? Eu já estou com vontade de casar outra vez. Ai, meu Deus. Então, eu estou a fazer isto pelo cabelo todo, vou fazer aqui à frente também. E todos os caracóis, todas as ondas, eu estou a fazer para o mesmo lado. Porque a ideia é que eles depois juntem todos e façam assim um efeito. Mas, ao mesmo tempo, são umas ondas mais descontraídas. Se eu quisesse fazer mesmo as Hollywood Waves, era ligeiramente diferente, não muito. Por isso, temos aqui uma secção de cabelo. Vou com o encraculador e sempre, nunca vou largar o cabelo e pôr em outro sítio. Portanto, ele vai se enrolar à volta de si mesmo. Um, em que ele fica achatado. Enrolo. Ele aqui começa a torcer. Um, dois e três. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Pronto. A primeira parte do cabelo que passa está achatada, mas o resto está enrolado nele próprio. E isto é que vai fazer ondas, em vez de canudos ou caracóis. E a ponta fica de fora, porque gostamos daquele look desse e meia descandreio. Portanto, deixar aqui só uns segundinhos. Deixar cair. Eu costumo fazer assim só para ele arrefecer um bocadinho na minha mão. Porque o cabelo guarda o formato como ele arrefece. E não é como ele arquece. Fica a dica. Portanto, se querem coisas mais presas, querem quais mais apertados, deixem-os arrefecer no formato. E ele dura muito mais tempo. Depois de laca, depois de cada secção. O que eu estou a usar é Pantene, laca flexível, nível de sensação 3. Eu amo essa laca. É bom, cheira bem. Por isso, safa bem. E é isso. E eu vou fazendo isto pelo cabelo todo. O risco dela vai estar aqui para aqui. Portanto, eles vão fazer assim. E depois deste lado vão fazer assim. Para emoldurar melhor a cara. Depois já vem tudo. Claramente, fiquei a divagar e esquecemos do propósito do vídeo, não é mesmo? O que era? Mostrar como fazer. Ah, não. Amiga, tu estás exemplar. Completamente exemplar. Este início é literalmente só isto. E andas tudo de ensaio. Eu só precisava de mostrar um deles. Porque não preciso mostrar todos. Até vão vendo aqui mais em cima como é que se faz. Portanto, acho que não levam a mal. Isto para nós é só um motivo. Nós não queria algum. Exato. Exato. É só um motivo para flixicar mais um pouco. Exatamente. Depois vais conhecer a Laura ainda por cima aqui. Sim. Ainda não a conheceste. Portanto, está-se bom. Eu sinto que com esta rollercoaster da pandemia e toda esta loucura, eu sinto que mal te vi grávida, por exemplo. É. Foi mesmo estranho. As pessoas viram grávida, assim, muitas vezes. Aliás. Ou as pessoas viram grávida. Eu vi-te grávida. Tu viste grávida de pouco tempo. Não, não. 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 De quanto tempo? Acho que eu fejava para aí com uns 5, 6 mesinhos que fomos jantar aos 4. Sim, sim, sim. Que eu lembro-me estavas tipo com uma pele tão lenta. Foi, foi. Acho que estavas jardineiras e tudo, amiga. Eu acho que foi a primeira vez que saímos à rua quando eu já tinha dito que estava grávida. Ok. Portanto, eu estava toda contente com a minha belly à mostra. Tchim, toda linda. E já devia, tipo, à vontade para dizer. Portanto, devia estar para aí de quase 5 meses. Faz o teu risco. Que é muito importante. Ah, ok. Que a pessoa própria faça o seu próprio risco. Portanto, é para este lado, ok? Eu posso fazer os riscos todos que quiserem, mas se não acertar naquele ponto, naquele sweet spot da pessoa, estraga tudo. Ela não se revê no penteado. Isso foi outra coisa que nós falámos quando estávamos ao experimental do penteado. Porque a Rochinha tinha em mente as Hollywood Waves. E depois tinha em mente, tipo, toda uma situação. E quando chegámos às ondas normais, ela estava tipo, mas não é muito básico assim. E aí veio uma conversa que muitas vezes há. E eu passo o conselho às futuras noivas. Que é, normalmente, convém, pá, escolher um ou dois elementos mais, chanã, e deixar o resto brilhar. É muito importante que a noiva se reconheça no dia do casamento. Eu já vi muitas noivas cometer um erro de querer tudo e mais alguma coisa. Depois chegam ao dia e não se reconhecem. E não gostam de se ver nas fotografias. Não gostam muito de se ver no próprio dia. E por mais que tenham feito coisas que lhe ficam super bem. Portanto, eu disse à Rochinha, amiga, o teu vestido é tipo, chanã. Vamos deixar-o brilhar. Vamos deixar com que o vestido seja a largura. Depois a maquilhagem seja tu. Leve, bonita, não sei o que, fresca. O cabelo, tu, mas um bocadinho só mais elevado. E deixar a coisa, tipo, fluida. Porque senão, de repente, parece que estás aí com um baile de máscaras e ninguém... E por que não te reconhece, o Tommy não te reconhece e ninguém te reconhece. Sem dúvida, completamente. E isso fica a dica. Escolham um elemento, que seja a estrela, e o resto complementa. Não tem tudo de estar, tipo, às turras, uns dos outros por atenção. Porque aí depois é uma chatice. E não há nada pior do que uma noiva que não está satisfeita com o seu nome. Esse era o meu maior medo. Era o meu maior medo. E experimentas, as coisas independentemente. Experimentas o cabelo, num dia diferentes, experimentas a maquilhagem, num dia diferentes, experimentas o vestido. E depois, quando junta o tubo, tu pensas, ah, é muita coisa. Mas, quando eu fiz a prova, eu estava com isso na cabeça, que é. Não, eu não posso fazer as minhas ondas habituais, porque vai ficar demasiado básico. E, na verdade, depois, quando a Rita me disse isto, faz todo o sentido que ela me está a dizer. E eu sinto que estou a ficar ansiosa com esta perspectiva do cabelo, porque estou a olhar para mim e não me reconheço. É isso? Quando fizemos as Hollywood Waves, eu não me sentia eu. E as alterações que estavas a fazer, trouxeram-nos para as ondas normais que costumas fazer. Portanto, foi literalmente só isso que eu precisava fazer. Quando tu começaste a alterar, é assim, deixa-me ver onde é que isto vai. Até onde vamos, com o cabelo cheio de produtos. E que mal está a formar como eu queria, mas vamos lá tentar perceber. Fica para o tipo, vão de cabelo lavadinho. Olha, eu hoje, foi exatamente isso que eu fiz. No dia de casamento, foi exatamente isso que eu fiz também. Tomei banho de manhã. Aliás, eu até fiz, tipo, um mini brushing, antes da Rita chegar. Só para garantir que o cabelo já estava mais certinho. Depois, o meu cabelo também é assim meio ondulado. Portanto, ele não fica assim como está neste momento. Para depois também as ondas ficarem mais bonitinhas. Há muitos que fazem o trabalho por vocês. Que fazem aquela fricção. Que é o que nós precisamos. E por isso é que eles pedem cabelo sujo. Para haver isso. Se não houver isso. Eu, aliás, quando vim, eu tinha exatamente esse medo. Que era, ok, vem o cabelo acabadinho de lavar. O que eu sinto às vezes com o meu cabelo é que as ondas no primeiro dia não aguentam tão bem no dia em que eu lavo o cabelo. Porque o cabelo, pá, mesmo tu tentes secar na totalidade, há sempre algum lado que pode ficar um bocadinho mais úmido ou assim. Então, parece que o cara que não agarra tão bem. E o meu medo, quando vim fazer a prova com a Rita, era exatamente esse. Era levar o cabelo super limpo. E depois o cabelo não aguentar. Mas, na verdade, eu fiz isso no dia do casamento. E realmente a técnica e esta importância que a Rita estava a dizer. Deixar as ondas assentar primeiro. Deixá-las arrefecer bem. E ter estas práticas faz toda a diferença. O meu cabelo estava impecável durante todo o tempo. Esteve impecável as ondas. Depois fizemos também o penteado que durou até às 5 da manhã. Sempre onda dance floor. Portanto, eu acredito mesmo que, pá, cabelo e maquilhagem, eu mordi um pouco a minha língua. O cabelo, eu já tinha totalmente a certeza que não seria eu a fazer. Mas, eu mordi muito a minha língua. Porque, neste tipo de casos, é um dia muito específico em que vocês vão estar imensas horas. Até mesmo na troca de beijinhos, de abraços. Vocês vão estar constantemente em contacto com as pessoas. As pessoas vão-vos tocar na cara, vão-vos tocar no cabelo. E é mesmo importante vocês terem um profissional para que depois, no final do dia, vocês sintam que tiveram impecáveis durante o dia inteiro. Porque existe meio que essa pressão quando vocês são negros. de trabalho. É mesmo, é essa. Ainda por cima, eu também se levaste de véu. Portanto, ainda bem. Porque se levasses de véu, o teu cabelo tinha ficado desborrachado por debaixo. Eu acho que a primeira vez que eu me apercebi disto, tipo, já um bom tempo depois de começar a fazer penteados, foi o casamento de uma das minhas amigas e ela tinha o penteado por baixo do véu. No segundo, no segundo em que eles saíram da coisa e eu comecei a ver toda a gente abraçar ali o braço de trás, acertava no véu que esborrachava a penteada e ficava tipo, oh meu Deus, isto acontece com toda a gente e eu não há nada, não há nada que eu possa fazer para impedir isto. A cara, quando ela foi ao espelho para ver o resultado final, e aquele momento é que eu estava tipo, a tua mãe e a Glória estavam as duas olhadas para mim, porque assim, tu aí gostas, e o silêncio, uma esfera, e ela, está linda o penteado. Pouco pá, estava nervosa agora. Quando tens relação com a pessoa, eu acho que ainda deve ser mais. Ainda é mais, sim, 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 é mais. É muito mais pressão do que outra coisa qualquer, porque tu conheces a pessoa e conheces os gostos e as feições e sabes como é que ela, tipo, as reações. As manias também. Exatamente. Conheces tudo. Temos um acessório maravilhoso. Da nossa querida Catavassalo. Trouxe aqui na caixinha. A caixinha dela é sempre comprida. Portanto, tenho aqui alguns destes ganchos. Estes são os ganchos que eu gosto. Portanto, aqui a ideia é que o gancho prenda aqui. Fazer aqui a contorno da orelha. Portanto, vou usar um bocadinho de laca. Isto hoje... Hoje é que estamos em modo só tipo de demonstração e tal. Eu não lhe ripei as raízes todas. Mas, no dia, eu ripei tudo. Inclusive, é aqui nesta zona que ajudou bastante a agarrar no... E fez muita diferença. O cabelo estava ultra volumoso. Sim, sim, sim. Ai, está ótimo assim, amiga. Está seguro. Estou a sentir-se seguro. Por que eu não fiz isto no dia? A minha tia está de gancho. Estou a sentir-se isto. Estou a sentir-se isto, pá. Ah, não. Mas está ótimo. Então, pronto. Estou a sentir-se isto. Estou a sentir-se isto. Estou a sentir-se isto. No dia foi preciso um bocadinho mais para agarrar, vá. Mas, hoje... Sim, a preocupação era que me aguentasse mesmo durante o tempo inteiro. Exato. E, realmente, ele não mexeu. Ele não mexeu. Lá está. Nós fomos buscar o Hollywood a pequenos elementos deste penteado. Eu acho que fizemos uma fusão, honestamente, das ondas que eu costumo fazer, mas mais elevadas, como a Rita estava a dizer. E, depois, para além disso, adicionámos um bocado destes elementos. Foi fazer uma franja assim mais volumosa. Raiz bem... Com um teasing assim bem feito. Ficou muito volumoso. Ele hoje está volumoso, mas ele no dia então vai bem. E fez toda a diferença. Depois, até mesmo a nível de impacto visual... Estava vovendo. Estava. Lindo, maravilhoso. Portanto, o que é que eu fiz? Separei... Isto é uma coisa que eu faço muitas vezes porque... Honestamente, vocês podem fazer o que quiserem na parte de trás do cabelo. Tudo bem. Se à frente ficar como vocês gostam, está tudo bem. Se à frente não ficar como gostam. Pode ser o penteado mais lindo à face da terra. Mas não vão gostar. Porque a forma que a moldura a cara é que é a coisa mais importante mesmo. De tudo. Portanto, separei o cabelo da orelha para a frente. E agora tenho aqui este restinho. E no meio disto tinha as senhoras da quinta a olhar para mim e dizer. Demora muito tempo. Demora muito tempo. E está tudo à espera eu. Eu sei. Assim meio que no ensaio. Na mistura do ensaio com fazer um penteado. Uhum. Uma segunda capa que não aconteceu. Exato. Enquanto estávamos a tentar fazer a capa também. Ok. Agora preciso que fiques quietinha. Ok. Porque vamos querer fazer um rabo de cavalo mais baixo. Ou seja, deixar este bocadinho. Não é mesmo aqui na nuca. Deixar só a esta altura. E depois vamos puxar aqui em cima. E foi tão confortável ter este segundo penteado. É. Eu tive mesmo confortável a noite inteira. Eu queria essa recomendação. Ela ainda pensou. Ah, porque é que não começamos com o penteado e depois soltamos. Amiga, tu vais ter tanto calor. Verdade. O cabelo vai estar colado ao teu pescoço. Uhum. No momento em que quiseres fazer isso. Portanto, é melhor ser ao contrário. É sempre melhor solto primeiro e apanhar depois. Até para o caso daqueles dias em que o cabelo até pode ficar com frizz e tudo. Pode acontecer. Às vezes nem é culpa de quem está a fazer o cabelo assim. Às vezes o tempo simplesmente não colabora. E agora é só puxar estes bocados. E dispô-los por cima do elástico. Mas não é para fazer a cena de enrolar o cabelo. Não. É mesmo só dispor. Portanto, fiz um bocadinho assim enrolado para vir para trás. E vou deixá-lo cair aqui. O objectivo é mesmo esconder o elástico e esconder o espaço todo. Este espaço todo aqui é o objectivo a esconde-lo. Porque fica super bonito e parece que o cabelo é muito mais volumoso e grosso do que é na realidade. Isto é fácil de fazer. Eu faço isto tantas vezes. Não. Eu recebi imensos elogios com este segundo penteado. O primeiro eu acho que por ser uma coisa mais vista. Sim, sim, sim. Mas estes, uau, que lindos. Como é que mudaram tão rápido? É que é tão simples de fazer, mas causa um impacto tão engraçado. É isso. Eu fico na dúvida se querias trocar de cantilhado no dia da prova. Agora pensem. Ainda falámos sobre isso. Mas eu conhecendo a menina, eu sei que ela gosta de dar um show. E dá muito mais show se começares com um e depois passares com o outro. Ah, sim. Aquele wall factor. E eu gosto de sempre confiar-vos-te de recebê-los elogios. Então parabéns. Ai, parem. Tá agindo. É só deixar cair. Ele vai fazer assim. Portanto, a roxinha cortou o cabelo. Atenção. Portanto, temos um bocadinho menos cabelo para trabalhar. Mas o efeito vai dar ao mesmo. Sabes que eu gosto sempre de... Às vezes... Pronto, se a pessoa... Acho que faz muito bem amiga. É uma expertise. Tocking my own horn. Tocking my own horn. I am tooting. Eu até posso. Prima, acho que eu saí com o rabo de bala. Yes. Ok. Vamos mesmo... Podemos chegar com um gancho. Agarrar aqui. Toot. Não é uma coisa do outro lado. Pronto. Esse é modelo que não se mexe muito. E pronto. Tivemos aqui. Eu vou me virar só assim. Sim, sim. Para se ver de frente. Aqui o cabelinho que a Rita deixou. Que acabo por emoldurar o posto. E eu amei. Uma das coisas que eu tinha mais receio. Quando fizemos a prova. Foi de... Depois eu sentir o cabelo preso. Apesar de estar no meu risco ao lado. Porque eu normalmente ando muito de risco ao meio. Mas eu acho que este tipo de penteado funciona mega, mega bem. Nestes tipos de situações. Porque lá está. Dá-se um a mais elevado. Mas... É por relação ao mesmo tempo. Então vou. E este é o resultado final então dos meus looks. Porque sim, foram dois. Como vocês puderam ver. Para o meu casamento. Muito obrigada amigos. De nada. Muito obrigada. Por teres disponibilizado o teu tempo. Para mostrar então estas duas belas obras de arte. E espero que vocês também tenham gostado de acompanhar este processo. Que retirem também algumas ideias. Algumas inspirações. Também algumas dicas daquilo que falámos ao longo do vídeo. E vemo-nos então no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.